Oi, pessoal, sou o Kleber Fack, do Miojo Indy. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou a Isadora Almeida, do Popload Radio. E eu sou a Elo Cleaver, da Bala Clava Records. E hoje nós temos dois convidados. Eu sou a Amanda Abreu, trabalho na Mind barra Music 2. Também tenho um perfil chamado 6 Músicas que tá abandonado, mas é isso, às vezes eu faço umas playlists lá. E é isso, tô aqui pra falar de Baco. É isso aí. E olha quem voltou. E eu sou o Guitentel, gente, olá. Eu sou do It Pop. Olha só, não é do Pop Pop Line? Não é do Pop Pop, não do Pop Line, é do It Pop. It Pop. E por que que a gente tá aqui, todo mundo, hoje? A gente vai discutir sobre o disco novo do Baco, Enxudo Blues. O Bluesman é um disco que está levantando muitas polêmicas, é um disco que agradou muita gente, desagradou outras. Antes de começar, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Instagram, arroba podcast VFSM no Twitter, no Facebook é o Vamos Falar Sobre Música. E a partir de agora você tem acesso ao nosso site, que é o www.vamosfalarsobremusica.com.br. O Nick fez esse site maravilhoso pra você que quer deixar seu comentário, todas as vezes agora, que não sabe onde deixar os comentários, você vê no site. Agora que o YouTube morreu, né? Morreu o YouTube, a gente parou de soltar os vídeos lá, os vídeos barra podcasts. Aí dá pra comentar lá no site. Nossa, mas o site tá muito babado. Tá babadeiro, né? E fica com a fotinho das pessoas que participam. Vocês, inclusive, estão lá. É, fica o nosso vídeo de vocês e, tipo, os perfisinhos bem bonitinhos. Então, acesse aí, já a partir de hoje, e comenta o que você tá achando do disco novo do Baco, Enxudo Blues. Então, pra começar, gente, vamos dar uma contextualizada. É, Baco Enxudo Blues, o Diogo Moncorvo, né? Ele é um rapper baiano. Ele surgiu já faz uns dois, três anos, começou a ganhar destaque, ganhou destaque com a faixa Solicídio, que é uma faixa polêmica. Ele teve uma mixtape, teve uma série de músicas avulsas, mas o que, de fato, tornou ele conhecido foi o álbum Esu, que ele lançou ano passado, e, principalmente, pela música Te Amo Desgraça, que foi... Hit, 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 hit. Sensacional. E aí, assim, pra surpresa, porra, menos, mais de um pouco, mais de um ano depois, e já tá de volta com um novo disco, que é o Bluesman. É, o trabalho conta com a participação do Tim Bernardes, do Terno, conta com participação da Thuyo, das cantoras da... É Illumi que se diz? É Illumi. É Illumi, né? A Bibi Caetano, tem produção da dupla DKVPZ. Decaps. É decaps? É decaps, decaps. Trabalhava com os meninos. Ai, não. Olha, hein? Todo dia, quando vai ser só. E, assim, o disco fala bastante sobre conquista do povo preto, fala sobre racismo, fala sobre saúde mental da população negra, fala sobre sexo, que é um tema bem constante nos trabalhos dele, fala sobre amor, fala sobre sucesso, sobre você ser um negro rico e aí como isso impacta na sua vida, na sua vida como artista e na sua vida como pessoa. Quem ouviu aí? Quem gostou? Amanda, gostou? Eu ouvi, adorei. Amei. Eu gostei também. Gostou? Ah, a gente vai conversar. Vai conversar. A Tita, gostou? A gente vai falar que gostou, eu gostei. Qual que é a sua rodada? Eu gostei, amei. Eu gostei. Nossa, eu me perguntou. Como é que é? É o que o patrocinador... Eu gostei, mas eu posso desenvolver depois. Achei exato. Nick, você é o único hater, então... Não, eu gostei, mas acho que eu não pirei tanto quanto todo mundo. Estamos juntos. A gente pode desenvolver mais sobre isso. Tá. Obrigado, Fai, no seu podcast. É, gostei. Gostei também. Cara, então vamos começar falando da grande polêmica em torno do disco, de que ele é um trabalho, entre aspas, fabricado. Eu acho que pro lançamento do disco, percebe-se que ele tem uma produção bem elaborada, ele usou samples de artistas gringos, o que por si só talvez já pese num orçamento ou não, não sei quanto tempo que é limitado ali pra produção disso, mas ele tem uma produção cuidadosa, tem bastante arranjo de música tocada, ele é um disco que teve suporte de pelo menos três agências de publicidade, agências de show, teve suporte da Mutato, teve suporte do próprio Koala Festival. Ah, teve suporte? Teve, teve apoio. Mas financeiro também ou é tipo de distribuir, assim? Eu acho que parte de distribuição e suporte na produção principalmente do clipe, né? É, aquele clipe tá a produção do Koala. É, tem tudo, é. E colocou eles também em lista de line-up, né? Porque não tinha rolado ainda em nenhum festival, né? É, ele foi uma das atrações desse ano do Koala mesmo. Quis mostrar, né? E eu não sei se Mutato, mas acho que mais, principalmente aquela outra aka... Isso, tem essa outra aí. Enfim, termina com A. Que participou também. Que eu acho que tem uma maior parte, assim. Sim. E aí tem muita gente falando que ele, é, inexplicavelmente por um artista que só lançou um disco, ele surgiu em várias publicações de uma maneira meio espantosa e tal. Embora ele tenha tido uma boa repercussão em outro dia, é meio assim... Teve até aquele meme, né? Vocês viram que maravilhoso? Não. É um playboy, depois a gente coloca, tipo, muito playboy, assim, parado, com a mão no bolso, dentro da escritura. Cara, ouviu o novo do Baco? Ah! É uma obra de arte. É maravilhoso! Esse é um dos temas que a gente vai discutir. A gente vai colocar a imagem pra vocês, mas eu vou mostrar pra galerinha aqui do Mal. Que foi muito... Eu fui muito impactada já. Ai, que pesado, né? E enfim, então, o disco teve essa essa repercussão negativa, teve até um texto que eu compartilhei aqui na pauta, né? Que ele fala que é um disco bom, mas ele é um disco que não é das ruas. Queria entender pra vocês o que vocês acham dessa coisa de ser um disco fabricado, acha uma bobeira, acha que faz parte. Amanda, qual que foi a sua reação? Você que trabalha, é do mercado publicitário, né? Qual que é a sua relação com isso? Então, eu acho, assim, que ele, o Diogo, o Baco, ele é um cara que ele é de uma classe média da Bahia, enfim, ele é de outra geração de rappers, né? Tipo, ele não é um cara da periferia, ele tem outras referências, então, eu acho que naturalmente, assim, seria mais conceitual mesmo. Cria um espanto pra quem... Porque a gente tá acostumado com o rap numa coisa meio de narrativa crua do que tá se vendo ali na rua, né? E o que tem, na verdade, nesse disco, eu acho, tem sim, é que tem, na verdade, outras nuances que ele fala e que ele explica. Eu acho que... Eu conversei com uma amiga até, tipo, perguntando sobre isso, né? Tipo, e aí, esse disco chega na periferia, a galera periférica escuta? Tipo, escuta, mas nem todo mundo escuta, porque a galera é de outro rolê mesmo, então... Talvez não converse tanto, né? Talvez não converse tanto. Ouvindo, eu pensei muito nisso. Porque ele é de... Eu não sabia. Ele é de outro rolê. Eu não sabia disso. Então... Mas faz muito sentido, então. Faz sentido. A mãe dele é professora de literatura. Ele tem uma entrevista que ele fala, tipo, pô, passei a minha infância inteira lendo livros que minha mãe indicava, e aí minha mãe, tipo, me dava um grano pra eu ler. E, então, eu acho que vai muito também da história dele, de quem ele é. Porque é isso, na sua vida, como artista, você pega suas referências de o que você tem de vida e você vai fazer o que você vai fazer. que é diferente de, sei lá, Racionais nos anos 90, que tocava na ferida de que precisava tocar. Que é quase documental, ele tá cantando sobre exatamente aquilo que ele tá vendo ali. Exato, tipo, o galera realmente... Não, mas o Emicida também, né? Tipo, pensando um contemporâneo, assim, né, do Baco, o Emicida, poxa... Com certeza, e eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma linguagem nova de background dele, do Baco, e é um cara super jovem, que deve, tipo, a referência clara dele, Kane West, que tem até na faixa, então é óbvio que ele vai... Acho que o Kendrick também, bastante, assim... Exato, que ele vai pegar essas referências mais jovens do que a galera tá produzindo também, até como produto de entrega mesmo, de distribuição do que ele faz, eu acho. Vocês acham, Tintel, que isso, por exemplo, prejudicaria o rendimento do disco? Você acha que isso distorce a mensagem? Ou, é... Não sei, ele perde o significado, de fato, do que seria hip-hop, do que seria essa mensagem que deveria ser entregue pelo rap? Creio que não, e pelo contrário, eu acho que, na verdade, isso ajuda a enriquecer o discurso, por assim dizer, porque a gente tem... Igual, tipo, a Amanda falou das referências, que tem Jay-Z, tem Kenny, e tem o Jay-Z, por exemplo, recentemente no clipe com a Beyoncé, no museu e tal, então é muito... Que teve críticas muito parecidas, né? Sim, exatamente. Então, tipo, é muito um momento do hip-hop em que esses artes negros estão buscando enriquecer esses discursos, dessa forma, tipo, de mostrar que... Que não é porque é uma cultura periférica, que tem que ser só sobre a favela, e só sobre pobreza, e só sobre violência, sabe? Tipo, eu posso cantar sobre outras coisas, eu posso trazer outras referências, e isso é uma coisa que o Kenny fazia muito... Fazia, não, faz muito também, então, tipo, o Kenny, ele tem lá mil e um samples da Nina Simone, por exemplo, que é distante do rap, mas é uma artista negra super relevante pra história negra, então, é muito... Eu vejo muito sobre isso de explorar outras possibilidades de trazer essa conversa, e de trazer referências também, tipo, é uma forma de educar as pessoas por meio da música dele, então, pra mim, só tem a engrandecer. Eu vi umas pessoas, assim, falando, o Baco, no dia da gravação, ele esteve no programa da Fátima Bernardes, né, participou de... Foi lá, deu uma entrevista, conversou com ela, e aí, no Instagram, eu vi uma galera postando assim, ah, é legal, mas não vai se vender, mas... Não, mas é, pera lá, E aí o quê? O resto da vida, você tem que ir fazendo... É aquela questão, assim, é tipo, você tem que pagar, de fato, seus boletos, assim, não é a questão de se vender, é uma questão de que, tá bom, tô fazendo uma coisa comercial mesmo, mas tem valor, porque eu tô colocando minhas referências nela, e eu quero que ela seja comercial. Tipo, e aí é isso, entendeu? E eu acho que as pessoas têm que quebrar barreiras, assim, em relação a esse tipo de assunto. É que eu vejo, eu vejo muito isso, esse tipo de crítica, como um negócio, tipo, ah não, o preto só pode ficar na favela, isso, exato. Tipo, não pode sair de lá de maneira alguma, e, sabe, tipo, ficar muito nessa caixa, né? É, tem uma caixa, né? A gente falou um pouco disso, no dia que ele saiu, quando a gente falou do disco do Troye Civan, e quando a gente falou de Pablo Vittar, que, tipo, eu sou branco, tô tentando puxar pra uma coisa que é meio próxima de mim, então, de universo gay, de, sempre que a gente vê um artista que é gay, ou que ele é do nosso meio, que ele extrapola, isso parece que te assusta. Exato. Então você vai tentar criar mecanismos pra inviabilizar isso. a gente falou do Troye Civan, eu lembro. Que deveria ser o contrário, a gente deveria estar dando suporte pra isso, e não tentando criar... Empecilho pra você ouvir. Empecilhos, né? Porque, assim, eu acho que o normal que tem que ser é um cara negro, e ele tá falando de que ele é bilionário, e legal, tá bom? Ele não vai falar só de assassinato, de, sabe, outra coisa, tragédia, porque tem isso, obviamente tem isso, e, tipo, falaram bastante sobre isso, que era um assunto que não era tocado no Brasil, o Racional está aí pra, tipo, mostrar, só que hoje, as pessoas estão falando de outras coisas que também são problemáticas, sabe? Tipo, há 20 anos, talvez o necessário fosse tornar público o que não era público, visibilizar o invisível, e hoje a gente tá partindo de um outro ponto, que é de dar lugar de ainda mais destaque pra essas pessoas que agora são visíveis, eu acho que esse disco inteiro é sobre isso, ele já abre falando de, é o primeiro ritmo que tornou o Negros Rico, sabe? É um disco que ele fala sobre ascensão, sobre você ter dinheiro, você ter poder, só que o tempo inteiro ele fica criando paralelos, onde ele vai reforçando a questão de segregação racial, de preconceito, de histórico de racismo que a gente tem, de escravidão, entendeu? É um pouco o que o Kendrick fez no Tipo Pimper Butterfly, de uma maneira bem poética, bem própria, assim. Isso de se vender, eu lembro que rolaram umas discussões parecidas, quando Aline, que ele linda quebrada, foram pro Amor e Sexo e tal, começaram a frequentar uns programas globais também, e aí o pessoal meio que assume essa resistência, só que não entende que a gente encontra esse discurso, a gente acaba entrando em contato com isso, por conta da nossa bolha, e coisas que a gente acessa, mas que é importante também que ele chegue a outras pessoas, e as pessoas que assistem, por exemplo, Fátima Bernardes, e quem não tá, tipo, tá zero ligado no discurso, no Baco, sabe? Então, entender essa necessidade de também furar a bolha, além de se vender, além de crescer, além de alcançar mainstream, é levar o discurso além, que eu acho que é uma das prioridades dele também. Eu achei meio interessante, assim, o jeito que o disco, ele… Eu não sei, assim, se eu tô falando uma mega zaneira, mas ele meio que entrou numa discussão sobre essas coisas, tipo, de ser preto e tal, não sei o quê, de uma forma muito americana, assim, sabe? Tipo, desde a capa do disco, até as referências dos artistas que eles falam, e tipo… Do próprio blues, que não é um… Do próprio blues. Exato. Brasileiro, né? Tipo, eu achei muito foda o comecinho do disco, ele falava, tipo, ah, tudo que era, tipo… Que era ruim que virou bom. Tudo vem do blues, né? O samba é blues, o funk é blues, o sol é blues, antes de qualquer coisa, era o blues. Eu achei isso muito foda, mas depois eu meio que pensei, caralho, tipo, isso é uma concepção meio americana, né? Tipo, você falar de blues, você falar… Tipo, até a capa do disco me lembrou um pouco essa coisa do negro, tipo, do sul, Que é muito… De online aqui, cedeu. Que é no Carandiru. Ah, é? É no Carandiru, essa foto. Essa foto é lindíssima, tipo, eu olhei e fiquei muito em choque, É, mas parece alguém, tipo, daquelas brandes do… Parece, né? Do My Degrado, tipo… Parece, tipo, uma baixinha, tipo, alguém vestido. Quando eu vi, achei que era uma coisa gringa. Gringa, eu também. É, eu também. É lindo. Eu acho isso muito interessante, mas também fiquei meio, tipo, sei lá, o que tá rolando, assim, sabe? As referências também do Kanye, do Jay-Z. E também eu achei o disco, tipo, muito trap, assim, sabe? Tipo, muito uma coisa meio trapzera, assim, às vezes, que eu não gosto tanto, mas é o que eu achei foda também, porque é o ritmo de agora, então tem essa questão do, tipo, de também meio apelona, que ele gosta, tipo… A gente precisa ficar a vida inteira reciclando racionais, entre eles. Exato. Eu achei muito interessante, assim, eu achei que realmente ele é bem americanizado, não sei se é, sei lá, se é bem isso, mas eu senti um pouco essa questão, assim, de sentir ele bem americanizado, mas de um jeito legal, tipo, de um jeito meio inédito no Brasil, assim, de achar… Eu achei inédito, sabe? Tipo, não o ritmo, não a batida, não nada. Eu acho que é a estética que ele adotou, que é americanizada. O que eu digo é que a estética, a estética não é inédita, mas o fato que tá rolando aqui no Brasil é inédito. Isso, sim, sim. Não é um brasileiro pegar como estética do álbum… Acho que até é uma forma dele tentar assumir esse posto de referência também, porque quando a gente fala hoje nesse rap protesto, rap político, o pessoal busca muito como referência automática, já esse pessoal de fora, então tipo, você lembra de Kendrick Lamar, você lembra de os rappers de fora e não dos brasileiros, que tiveram vários, mas que muitos ficaram muito marcados por esse lance histórico, tipo os Racionais, que foi nos anos 90, que tem um pessoal que não renovou esse discurso. Vamos lembrar que o próprio Racionais, ele é total inspirado em Tupac, e ele é total, a estrutura, o Vida Louca, é o Thug Life lá de fora. É a história do hip-hop, na real. O mais novo deles, o Cores e Valores, ele não é, tipo, a estética não é… E é um disco que batida de trap também. É, mas não sei, ele também tem uma pegada mais… Não sei, pra mim não… Acho que é um lance de modernizar, e essa coisa moderna acabou que rolou nos Estados Unidos primeiro, então só, tipo, trazendo isso pra cá, então servindo de referência pra cá também, pros próximos que vão estar de olho nisso, de alguma forma. Então achei interessante, assim, tipo, meu namorado que é muito ligado, ele curte, tipo, sabe, tipo umas coisas meio underground, assim, ele não gostou tanto, ele falou assim, pô, tipo, achei que ia ser mó, sabe, tipo, uns beats diferentes. Meu namorado deve curtir BK, então. Acho que sim, não sei, na verdade, curte umas coisas assim, sabe, tipo, eu acho meio chatoba ele também, mas tudo bem. E daí, acho que é um pouco isso, achei uma foda, tipo Tim Bernardes, umas coisas assim, tipo, sei lá. Legal que você falou da capa, eu acho legal que o disco, ele tem esse conceito da prata, né, que é uma, que pra além do disco, ele trabalhou um curta-metragem, que é o curta-metragem, que a galera acabou falando, ah, ele é vendido, ele tem uma estrutura por trás, que é uma babaquice, mas que nesse curta-metragem, ele traça um paralelo entre o povo preto e a prata, que é um metal que tem em grande abundância, só que por ter menos quantidade em relação ao ouro, ele tem seu valor reduzido, né, ele trata o povo preto como isso, e a minoria branca como ouro, né, e a própria capa do disco, elas são sempre, tanto a capa quanto o single, são sempre personagens negros, e ele criou um elemento, que é um elemento periódico, que é o BM, que é o Bluesman, e o 47, que tá ocupando o lugar da própria prata, da tabela periódica, né. Ah, é isso, tem várias coisas, é isso, curiosidades. E eu ia perguntar, olha só que coisa, vocês mataram antes. Foi no seu, foi no Mejo Indie, que tá escrito isso, você escreveu isso? Eu escrevi isso. Ah, foi lá que eu li. E por que que é a música do Van Gogh? Eu não entendi. Vocês podem dar uma esclarecida pra mim? A do girassos de Van Gogh. Girassois lá. Que se eu não me engano, ele falou, ele tem o trecho que ele fala, somos livres como girassos de Van Gogh. Isso. Quando o Van Gogh pintou a tela dele, do girassóis, ele pintou como se ele fosse o sol, e cada girassol, ele tá mirando numa direção diferente. Ah, isso. Então eles têm o seu destino próprio, eles sabem o que eles fazem, entendeu? Meio que tem isso. Por sinal, isso é uma coisa que eu me atento, vale muito pegar o Genius do... Ah, é ótimo. Que o Bac foi falando do Genius, e ele meio que comentou... Complicou música por música. Jura? Legal, vou ver. E aí que eu queria apontar um preconceito meu, porque ele tem um puta repertório poético, lírico, de leitura mesmo, de estudo. E eu falei assim, cara, de onde esse cara tem tanto isso? Agora você me dando esse contexto, de que ele teve uma infância. Mas pra mim, tava na minha cabeça, ah, o cara é da periferia, ele não pode fazer isso, sabe? Ah, entendi. É, eu fiquei... Quando eu... eu vi essa entrevista que ele falou... Eu imaginei que ele já seria uma pessoa que lê muito, porque, tipo, gente, tem muitas referências escondidas, é muita coisa. E aí, quando ele falou que a mãe dele era professora de literatura, fez todo sentido. E, tipo, tem muita coisa interessante. O próprio Minotauro de Borges é uma... Minotauro de Borges é... É uma reeleitura do Luiz. Do Luiz... Enfim, é um autor argentino. Eu esqueci o nome agora. Luiz Borges. Luiz Borges. Então, eu fiquei pensando também. Que tem essa coisa do... Nossa, você está esclarecendo várias coisas pra mim. Muito obrigado. É, que tem... Nossa, agora eu pedi o disco. Jorge Luiz Borges. Que ele tem esse livro, que ele mostra o mito do Minotauro, do ponto de vista do Minotauro. Isso. Que o Minotauro, ele sai dessa coisa do ser endiabrado, demoníaco, pra ele ser uma coisa mais empática, uma coisa mais poderosa. Entender a condição do Minotauro, né? Entender a condição do Minotauro, que fazendo um paralelo com o povo negro, é isso, né? Uma galera que foi demonizada durante um tempo, que hoje está se entendendo, e que está discutindo ali, o que está rolando na sua cabecinha, porque, né, notícias, horrores, e é muito isso, bem legal. Queria voltar aqui, que eu não sei se vocês sentiram isso, é uma coisa que eu senti, principalmente porque eu vi muita gente compartilhando esse disco no Instagram, no Facebook, no Twitter, muita gente compartilhando de músicas diferentes, com sentidos diferentes, pessoas de cores diferentes, de posições sociais diferentes. Eu sinto que desde o Nona Orelha do Crioulo, que a gente não tinha um disco que talvez tenha um impacto tão grande, pelo menos nessa década, disco nacional, não consigo lembrar de outro. Com tanta gente diferente, né? Ouvindo, assim, é. Tipo, gente de rolê de rap, rolê de MPB, rolê de pop. É que ele entra, né? Ele transcende, ele não fica na caixa do hip hop que a gente falou. É. Tipo, ele está lá no meio dos 25 agora, da PCA, que foram indicados. É, tem lá também. Tipo... E está cheio de coisa aí, de coisa... E está lá muito bem colocado. Eu acho que faz muito sentido isso. É, mas isso é importante pra caralho, assim. É, tipo... O Nona Orelha do Crioulo já meio que revolucionou o rap. É, pra mim é... E apresentou pra muita gente. Surgiu muita gente nesse rastro, mesmo que não tenha feito um som igual, né? Que é mais um lance de MPB ali, né? É, então... Mas, tipo, surgiu muito rapper depois, assim, tipo... Não no mainstream, mas surgiu muita gente fazendo rap também, na esteira dele, mesmo que não tenha feito um som igual. Então, acho que pode ser um... Um novo passo pro rap, pra, tipo, crescer mais e tal. Eu acho importante esse rolê de aparecer em outros lugares que não só na bolha do rap. Eu acho. E eu também... Eu vi muita gente compartilhando, gente que eu nunca imaginava que iria escutar Baco, compartilhando. E eu acho isso muito legal, porque, tipo, é isso. A pessoa escutar a série, o disco inteiro, e sei lá, talvez ela tenha uma curiosidade de pesquisar o que é isso que esse cara tá falando, e de uma forma, é isso. Música é... É um disco político por causa disso. Ele chega em pessoas que você não imagina. Eu vi um cara, tipo, CEO de uma empresa, assim, maior tiozão, assim, eu nem... Como assim? Ele tá escutando Baco, não, não, não. É um meme, é um meme. É um meme. É um meme. É um meme. Realidade. Mas nessa do... Disso de todo mundo ouvir, de que ele não é um disco que é da periferia de fato, o que eu faço com um disco desses? Eu não vou ouvir? Eu vou ignorar? Não tem como. Não tem como. A grande força desse disco. Que bobeira, né? Tipo... Não, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a grande força desse disco é o fato de que ele consegue dialogar com todo mundo, mesmo sem necessariamente estar relacionado com a história dessas pessoas, sabe? Ah, e você pode ter leituras diferentes sobre o disco, e isso é importante também. Claro. E eu acho que ele é um disco também extremamente pop. Por exemplo, a participação do Tuyo no... Muito! Flamingos. Flamingos? Cara, é um puta... A rimbizão. Muito, delicinha. É delicinha. Dá pra tocar em todas as rádios possíveis. Eu acho extremamente comercial. Muito. E queima minha pele também. Acho muito legal a entrada do Tim, assim. É legal, é legal. É muito interessante. Ai, cara, é tanto verso bom. É tanta tatuagem pronta nesse disco. É tanta legenda no Instagram. Ai, Kleber, que maravilhoso isso. Quais são as músicas que vocês mais gostaram? A minha é Flamingos. Flamingos. Eu acho muito. E a primeira, que abre, né? Eu amo quando tem, sei lá, trecho de, sei lá, algum documentário, ou alguém falando em alguma rádio, sabe? Quando é tipo, vai contando mesmo, uma história, e a música no fundo, eu gosto muito. Daí já me ganhou. Eu não gostei muito de Queima Minha Pele, sabe? Não gostou? Ai, não gostei do, da linha do, desse refrão, assim, sabe? Engraçado que o refrão é do próprio Baco mesmo. É? Não é do Tim? Ele falou que ele tinha esse refrão, e eu li isso no Gineas, que ele tinha esse refrão, só que ele não sabia o que ele ia fazer com isso. Ai, ele deu pro Tim, o Tim fez a música em cinco minutos no piano, assim, entregou pra ele, e ele foi terminando assim, durante, no resto da gravação. Mas eu queria gostar, mas eu não gosto. Eu gosto, eu gosto muito, eu gosto desse verso. Eu também, eu gosto dessa mistura. O amor é como a luz do sol, o lume no meu dia, mas queima minha pele, nossa, mano. Sério? Adorei. É muito bonito. Vocês são românticos. É isso que eu gosto dele, porque ele canta de um jeito romântico, só que ele sempre joga com essa dualidade, do tipo, tá muito bom, mas vai, tipo, você tem uma cara de quem vai foder minha vida. É doloroso. Nossa, eu ouvi isso, eu fiquei, gente, ele é passando na aula. Não, e eu te amo desgraça. Tipo, eu sei que não é esse, mas é te amo desgraça. É tipo, é do céu ao inferno em um segundo. São os dois extremos. São os dois extremos. É muito intenso. É muito intenso. O Me Desculpa Jay-Z, ele já fala, é, eu não gosto de você, né, ele já abre com essa frase. O Giração de Van Gogh também, ele fica o tempo inteiro jogando desse, do gostar e do desgosto, de se ver forçado a desgostar, porque saber que não vai dar certo, sabe? Eu sei que você vai me fuder, né, um negócio assim? Sim. É isso? Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida. Isso aí, acaba, acaba não, até dialoga com esse lance da saúde mental, que ele discute muito dentro do disco, então, principalmente no que se mandou aí. Isso aí é muito interessante. Bipolaridade, depressão, você se auto-sabotar o tempo todo, então, por mais que sejam relações e situações que ele, sim. Ele é bipolar? Sim, ele já falou, bipolaridade e depressão. E aí, então, situações e relações que, por mais que você goste, que te faça bem em algum nível, eu vou também o tempo todo acreditando que vai dar errado e imaginando nenhuma coisa, e se auto-sabotando mesmo. Isso eu gosto no Desculpa a Jay-Z, no finalzinho, né, ele fala, sumindo pra mim, imagina pra você. Tipo, eu acho isso muito engraçado, porque a gente não fala muito de auto-sabotagem, né, sei lá, às vezes, não sei, é uma coisa muito real, assim, você se auto-sabotar nas coisas, eu acho. Principalmente nos relacionamentos. É, principalmente. E aí, de novo, acaba conversando com isso do rap americano, porque esse ano mesmo teve o Kenny, que lançou o Yek na capa, ele já fala sobre polaridade também. Pode crer. E todo esse lance de trabalhar mais a parte sentimental, que teve em Frank Ocean, o próprio Jay-Z, nesse último disco, tá um chororo imenso. Então, conversa demais com isso, esse novo rap. É, esse é outro ponto, né, que é da fragilidade masculina do masculino. Do homem negro. Do homem negro, né. Que é um ponto que, a gente tem essa animalização do homem negro, tipo, o homem negro é sempre visto como um animal. o pau grande, isso, tipo, ele é muito sexual, ele é muito violento, ele é muito agressivo, né. E esse disco perverte isso, né, todo momento. É, queria puxar pra um assunto, eu tô trazendo coisas que eu vi de discussões na internet, então eu queria trazer pra cá. Que é a questão da visão idealizada que ele tem da mulher nas letras dele, que muitas vezes se projetam de forma machista. Eu queria entender pra vocês, mulheres, principalmente Amanda, qual que é o impacto disso pra você? Como que você percebe isso nas letras dele? se é uma coisa que te atrapalha, se é uma coisa que te sufoca, o que você vê disso, entendeu? Então, quando eu ouvi a primeira vez, Baco, eu ouvi Te Amo Desgraça, assim, eu achei legal, assim, mas eu fiquei, gente, né, que coisa, né, coisa doida, né. Sim, tamo junto nessa aí. Ô louco, bicho, eu não sei se eu gostaria, mas eu também gostaria, talvez, não sei, mas eu me senti um pouco de dualidades. Mas eu vejo que ele, eu não tô querendo passar pano, nem nada, eu não sei de histórias machistas, de Baco, enfim, eu nunca li sobre nada disso, mas como homem, sempre vai ter alguma coisa ali. Nesse disco, não me incomoda muita coisa, eu não vi nada assim, tipo, ó meu Deus, isso aqui está me incomodando, mas eu acho que mais no primeiro disco, quando ele fala buceta, me incomodou um pouco, mas também não deixei de escutar por causa disso, tentei entender um pouco também. Eu acho que ele é muito intenso, assim, no que ele fala, eu também acho que é porque, não estou querendo passar pano, mas estou explicando a minha visão, eu acho que é um cara muito jovem também. Isso é uma coisa que me surpreendeu, eu tenho 23 anos. É, eu tenho 22? 22? 22 anos, 22 anos. What? Mano, eu com 22, sei lá, estava caído na sargenta. Nossa, eu também, eu estava tipo, meu Deus, eu vou fazer a minha vida. Ah, isso é chocante. É meio perturbador, assim, tipo, como assim, cara? Mas, de fato, não vi nada que me incomodou, assim, de muito de cada. Eu acho, às vezes, tipo, até puxei umas letras aqui para pensar as partes específicas, eu acho, às vezes, meio raso, só, sabe? Tipo, que não queima a minha pele. Parece meio solto algumas frases, tipo, só para o impacto. É, ou umas coisas muito, tipo, do corpo da mulher, sabe? Tipo, ai, seu corpo tem linhas que eu queria ter escrito, tipo, ai, sabe? Meio piegas. É, sabe? Eu sei, corpo da mulher ali, maravilhoso, todo mundo já sabe disso, sabe? Tipo, então, é um pouco... Eu acho meio... Já sabemos. É isso, eu acho meio piegas, assim, com as coisas que ele fala. Não, mas é isso, não me incomoda, não fico na bad, mas eu acho meio raso, talvez, mais pra frente, ele possa falar sobre, tipo, relacionamento, sobre mulher, de uma maneira mais legal. Tipo, assim como agora, ele fala sobre outras questões, Mas tem um fundinho meio brega, que eu acho que é parte disso, tipo, porque o amor, o relacionamento, ele é brega, sabe? Mas eu acho que também não me incomodou, porque tudo é meio brega, né? Tipo, assim, tem a voz feminina, tipo, cantando um refrão, tipo, é algo muito pop, sabe? Adriana é rapaziada. É? Que tu tá falando? Tô lembrando, Sampa Cril, não? Não, Ai, gente, tô muito pesada, você tirou esses assuntos. Que é muito, tipo, dar uma risadinha. É, quebrar aqui o gelo, um pouco. Não, mas eu não tô zoando, quando eu tava ouvindo, eu lembrei dessas coisas. Eu vou jogar um artista qualquer aqui. Não é. Gente, vocês não ouviam? Eu não. Mas é porque, não é? Tem uma coisa brega, assim. Porque a gente já tava com uma coisa meio rádio, na real. É sério. Eu soltei agora, poderia soltar depois, essa vontade. Mas é porque, não, é que a música com a Tui, eu juro por Deus, que me veio na cabeça essas coisas, tipo, lembra? Aqueles grupos que ficavam dançando assim, meio ar e vizinho. Pet Family, Pepe Nenê, então. Não, é Samba. Adriana é rapaziada. É, tem até um verso que ele fala, duas altas. Duas altas. Duas altas na quebrada. Isso, viu? Ganhou. 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 Mas é isso, de você ter a mina, tipo, cantando o refrãozinho, sabe? Tipo, a parte bonitinha, daí depois ele entra com, tipo, é isso. É, parece que ele sempre tá, assim, ai, nossa, mina, você é tudo, suas curvas são incríveis. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ai, tá bom, Baco, todo mundo sabe que você é transa, pode cantar outra coisa. Você é hétero, gente. Poxa, gente, é isso, é hétero. Eu acho um pouco, acho um pouco, sei lá. Boa, Elô, boa. Obrigada, gente, é isso, essa é a minha participação. Vocês viram, todo mundo viu o curta? Não, sim. O que vocês acharam? Curta do ano, aqueles. Fendon, curta do ano. Ai, ah, eu gostei muito, gente, eu adorei tudo, entendeu? Eu gostei muito. É, eu tô nessa, cara. Realmente, eu gostei muito, tem uma cena que me deixou muito, assim, tipo, eu achei, meu Deus, que a cena, onde, eu não sei qual a faixa agora, mas, o cara, ele tá, tipo, super curtindo ali, numa vilinha, aguando as plantas, e conversando com os velhinhos, e aí, o verso é, tipo, eles querem que, que a gente seja sempre vivo. O preto na favela, gritando cocaína. Isso, o preto na favela, o que é, é da primeira música. É, tipo, é uma dualidade, tipo, muito foda, porque realmente é isso, tipo, a galera quer ver o preto, só fazendo aquele papel, de assassino, do homem bravo, nunca, é um cara feliz, e um, sabe, é, eu acho que esse, tanto o documentário, quanto o disco, ele brinca com a quebra da expectativa, de o que é o preto, do que não é, de qual o lugar do preto, sabe, e o curta-metragem tem isso, porque você acompanha o personagem do Kelsun Suki, que é o menino que tá correndo, e você fica o tempo inteiro naquela coisa, ele tá fugindo da polícia, ele tá sendo perseguido, é verdade, e no final ele só tá atrasado pra aula de música, pra aula de música, é verdade. Então eu acho que isso é muito legal, e aquele, o monólogo do Hilton Cobra também, né, que ele faz esse paralelo da prata e do povo preto, que se comunica com as músicas do disco, eu acho que dá pra você… O garotinho que quer ser médico e tal, o primeiro, exato, ele abre com três trechinhos de entrevistas ali, né. Ele utiliza, acaba utilizando muitas, igual você falou da cena do menino correndo, tipo, técnicas que a gente já conhece de… em referente a pessoas negras, e aí ele reconstrói essas narrativas, isso que é legal, então tipo, tá chegando na comunidade, aí quando chega esse verso raivoso de blues man, e aí do nada, tipo, o pessoal super de boa, aí depois tem aquele, aquela cena muito bonita também, na parte quando vai falar sobre o sol, de queimar minha pele, que daí o menino parando, o sol batendo nele e tal, aí tem tipo água no fundo, umas cenas muito… tipo, ele reconstrói muitas narrativas, acho isso muito legal. Acho muito legal também. Me lembrou o filme em si, me lembrou muito assim, o que a Solange propôs no disco dela, que… A Cira The Table. Exato, que é tipo, a mulher… Ela é um disco muito calmo, dela falando de questões muito sérias, né, então eu achei muito interessante assim, esse paralelo, eu sei, talvez pode não ter nada a ver, mas eu fiquei viajando nisso, não, acho que tem sim, tem sentido sim. dos caras, o vídeo, o filme é um filme completamente tranquilo e calmo, não tem cenas de violência, tipo, é brando assim, falando de coisas sérias, e a Solange faz isso, né, no Cira The Table. Nisso de reconstruir narrativas, eu também lembraria até do próprio Lemonade, na questão visual mesmo, nem sonora, mas, aí, tipo, o protagonismo negro no geral, então eles estão sempre em exposição, eles estão sempre num papel principal, e aí, recriando essas histórias, essas posições, colocando eles em posições que, historicamente, a gente não tá acostumado a ver. E eu achei que também, estaticamente, se aproximou bastante dessa, da Beyoncé, tipo, principalmente da Kanye West, da Beyoncé também, aquelas cenas deles de branco, sabe, são todas pessoas negras, tipo, e tavam meio que no, fazendo retratos, né, então eles estavam… Uma fotografia meio viva, Beyoncé, é uma fotografia viva. Conforme tá contando a história, tem umas partes, que ela tá só o pessoal fazendo close, assim, sabe, de fotografar um mega paradão, com carão e tal. Vocês já viram um documentário brasileiro, não é um documentário, ele é um, meio que um ao vivo, teve exibição no Instituto Morela Salles, que é com músicas gospel, com artistas negros. É um grupo de artistas, que pegou um grupo de cantores de música gospel, de músicas de igreja brasileira, e fez um trabalho meio lemonade. Que legal! É maravilhoso, assim, eu fui no Instituto Morela Salles, assim, tava passando na tela, eu parei, a gente assistiu, assim, uns 40 minutos disso, assim, muito bem feito. Vamos ver se eu acho o link, eu não lembro o nome agora, pra botar aqui no post. Outra coisa que é, reforçando o que a Elô falou, né, tipo, da norte-americana, assim, os escravos usavam branco nas plantações, porque o Formation, aquilo é… E o Kanye também, você vê alguns clipes dele, tipo, mais antigos, assim, Runaway, ele fazia muito de colocar todo mundo de branco, tipo, você tem assim, É verdade, todo mundo na mesa, um jantando, né? Sim, de branco. Mas isso é muito do… É a cultura do sul, né, dos Estados Unidos. É super sulista, super sulista. Só uma coisa que eu acho legal desse, tanto do curta, que é um curta, ele tem oito minutos, e do disco, que tem nove faixas. Então, eu acho que, por si só, ele já te, tipo, tira da frente um monte de porcaria azada. Por exemplo, assim, o Emicida é muito bom, ele é muito bom, o Criolo é muito bom, ele é muito bom, mas tem muita música merda ali, que podia ser cortada nos discos dele. É verdade. E é que ele podou tudo, sabe? Direto ao ponto, assim, né? E todas as músicas, eu não consigo falar, tira essa. Isso é muito bom, né? Porque é um disco curtinho, que ele é conciso, assim, sei lá, todas as moças dizem alguma coisa, todos são os singles, né? Eu vi uma entrevista dele, que ele produziu, quando ele tava lá no estúdio, ele produziu mais dois discos. E ele falou que Bluesman nem ia ser de agora, assim, só que ele achou, quando ele ouviu, que tinha que ser. E ele lançou, há pouco mais, tem, eu acho que um mês, dois, que ele lançou cinco músicas inéditas, assim, que eu acho que são sobras desse disco, assim, São epizinho de três faixas, que são bem boas, Então, são duas que ele lançou meio antes, e aí veio essas três, que eram com clipes e tal. E elas, é, todas tinham o mesmo, que é a mesma estética, assim, também. Ah, consciente, e não é só ele, eu vi que bastante artista esse ano brasileiro, se ligou de, não precisa mais lançar, sei lá, um disco com 14, 15 faixas. Não, se o Drake devia aprender com isso. Quem? O Drake. É verdade. O que o Luke é dar com isso? Boa, Nick. Um disco de 50 músicas. Aprenda com o Kenny West, que lançou discos de sete músicas esse ano. É que o pessoal aprendeu com a Anitta, né, que ela lançou 12 singles, e é isso aí, projeto Checkmate. E flopou com 10, dos 12. Não, mas o Drake agora não vamos entrar nessa discussão. Não, não vamos entrar com isso não, putz, não. Tá bom, tá bom, tudo bem, passou, passou, passou. Perguntinha final aqui, Baco Goeixo do Blues lançou o disco do ano? Não. Sim. Guilherme, defenda. Falando de música brasileira. Eu acho que vai muito entrar nessa discussão subjetivo, igual você falou, tipo, de você, quando você vai explicar essas coisas, você busca referências do que você mais se aproxima. Então, pra mim foi o disco do ano, porque foi de todos que eu ouvi até esse ano, foi o que mais me impactou, foi do tipo, ainda em tempo de streamings, em que a gente pega muito fácil as jogadas, e vai, tipo, ouvindo playlists, esse disco, eu parei, eu escutei o disco inteiro, depois, tipo, eu quis escutar de novo, eu queria muito consumir o disco o tempo todo, aí fui ver visual, e eu tava muito impactado, e procurando referências, e entendendo o disco, entendendo... É que a gente que tem prótese, sente impacto, né, Nicole? Então, pra mim é o disco do ano, porque foi o disco que melhor, que mais me impactou, de todos os lançamentos que eu escutei, então, dá o Grammy, gente, é isso. Dá o Grammy, dá o Grammy. Eu acho que mesmo eu não pirando com esse disco, foi o único disco que a gente parou, pra conversar, pra conversar tanto, e dedicar uma programação sobre ele, então... Ganhou o barco! Pode buscar um troféu, o barco! Eu acho que é a mídia que fez uma lavagemzinha, hein, gente? Oi, Tintel, desculpa. Até isso de ter mobilizado pessoas de nichos tão diferentes, sabe? Tipo, teve um hype muito grande em cima do disco, e que gostando ou não, as pessoas estão discutindo sobre ele, então... Isso é legal, tipo... Dá relevância... Gerar conversa, ao álbum. E eu acho que também, pra mim também foi, e também pela questão de, tipo, eu nunca tinha visto alguma coisa assim, um curta, e várias pessoas envolvidas ali, trabalhando comercialmente pra isso, eu vejo isso como uma coisa positiva, tá? De distribuição mesmo. isso, só que não era o curta, era todos os clipes ali, tinha um refinamento. Uma coisa, né? Interessante, eu gostei. Seu disco do ano, então. Meu disco do ano, gente. É o clíver, seu voto. Ai, gente... Não pode ser da balaclava. Nunca, a causa. Imagina. Assim, não. Não, é assim, é pra mim, não é o meu disco do ano, mas eu entendo que é um disco do ano importantíssimo, tipo, um disco do ano de uma forma mais geral. Pra mim, assim, no meu universo pessoal, pegou muito mais, tipo, sei lá, a Luísa Leã... Eu também. Eu também, muito. Mas assim, eu entendo que eu sou eu, eu tô white girl aqui, sabe? Tipo, não tem problema nenhum, mas é porque esses discos me impactaram muito de uma forma muito sentimental, assim. Mas, de uma forma geral, eu ouço esse disco, eu consigo ver ele de uma forma muito mais relevante, realmente. Então, disco do ano não tem problema nenhum. Posso falar que é também. Posso falar. A gente não vai brigar por causa disso. Não, então. Destrua. Não, eu tô muito com a Elô, só que às vezes, eu não sei se é porque a gente vive também um pouco numa bolha, assim, que daí todo, sabe assim, tipo, os mesmos críticos, o pessoal que cuida de todas as agências grandes de publicidade, tipo, são as pessoas que, tipo, levaram esse álbum pra um dos da PCA. É claro que tem que ser. Ele é super urgente por tudo que a gente falou. Até ele mesmo falou que nem ia lançar agora, mas ele com certeza deve também ter entendido isso. Mas assim, pra mim não é o álbum do ano, mas eu entendo que a relevância é dele. Mas eu fico um pouco também pensando, será que também não é essa bolha que a gente fica... É, que o pessoal fica querendo fazer. Aí o pessoal do Cola, todo mundo conhece todo mundo. Aí o pessoal da agência conhece... Sabe, tipo, eu fico pensando se também calma, né? Mas é um puta algo bom. Eu acho muito bom. Mas o meu voto vai pra Luiza ali. Mas o meu voto vai... Entra! Uma coisa meio Grammy, né? Adele e Beyoncé. Pode entrar, Luiza. Dá pra qualquer outra pessoa que não... Cara, eu fui... Eu me senti realmente bem impactado. Como todo disco que eu gosto, tem aquele primeiro momento que eu detesto, que eu acho... Sério? Sempre. Que bom, cara. A dualidade, o trem, o bem-paco. Mas eu entendo, as vezes eu também sou assim. Sei lá, eu vou ouvir pra fazer a notinha de lançamento dele. Eu falo assim, ai, que grande bosta. E aí, sei lá, tô lavando louça e falo assim, meu Deus. Errei! Errei! Entra na minha casa, entra na minha vida, sabe? E eu achei que esse disco, ele é super urgente, ele é necessário. Eu acho que ele é o disco... É o Norvana que a gente precisava, que é o disco que uniu várias tribos. E quando você falou de Luiza ali, até, tipo, o lançamento desse disco, o disco da Luiza ali, era o disco do ano pra mim. É mais do que a Elsa Soares, que eu acho só uma reciclagem do disco antigo, assim. É, total. E eu acho que esse disco não só é o melhor disco desse ano, como ele é um forte candidato a disco da década, junto com o Mulher do Filho do Mundo, com o Nó na Orelha, com outros discos nacionais. Eu acho que ele vai ter uma importância no sentido de, mais uma vez, apresentar o rap pra outras pessoas. Enquanto algumas pessoas acham que isso é um problema, eu acho que é excelente. Eu acho que quanto mais visibilidade, melhor, quanto mais sucesso, melhor. Mas o disco do ano é da Pabllo Vitale, vai dar o meu voto, gente. Vai meu voto também, entendeu? Gente, fechamos aqui? Fechamos. O top central. Então vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Conta pra gente. Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de músicas, clipes, discos, videoclipes, que foram lançados recentemente, que a gente não para de ouvir. Legal. O que você traz como recomendação dessa semana? Bom, é um disco que na real eu nem ouvi tanto, mas que eu achei muito bom. É o novo disco do Earl Sweatshirt, que chama Some Rap Songs. Quero ouvir. É, ele foi lançado na última sexta-feira. e ele tem uma mistura muito louca, tipo, de um jazz avant-garde com o hip-hop dele. Tem uma produção bem suja, bem... Parece ser caseira, mas não é. É, tipo, é meio esquisitinho, é meio pesado. A primeira vez que eu ouvi... Tem participação da mãe e do pai dele nesse disco. É, o pai dele morreu, né, inclusive. É, mas tem participação, inclusive. Inclusive, ele estava vivo na época. Ele estava vivo na época. Na época ele estava vivo. É muito estranho isso. Porque o pai dele era músico também. Acho que foi estranho isso. É, então, mas parte do disco é dedicado ao pai dele, assim, e tal. Então, tem isso de ser pesado na temática e na estética, assim. Então, é bem legal. E eu acho que ele é bem diferente do disco passado dele, de 2015. Que é o I Don't Like Sheet, I Don't Go Outside. Ele é tão pesado quanto, mas é diferente. É bem bom, assim. Eu gostei que ele, tipo, é um disco... É o mais experimental, acho, da carreira dele. Sim, é o terceiro, né? E ele é um disco que eu curti. Ele tem 24 minutos. Cada faixa tem menos... Eita! Tá, um minuto, um minuto e meio. A faixa mais extensa tem dois minutos e meio, assim. Ah, legal. E ele não fez colaborações com ninguém. O quê? Famoso, assim, do Old Future. Eu achei ele meio mal, às vezes, não é? Ai, você. Você. Você chega, às vezes, você fala umas coisas. Você machuca o coração. Chocando, verdade. Você pega aqueles ativos e tem de igual a... Não, mas ele tem cara de ser meio marrentinho, não? Não é. Ele é o mais legal do Old Future. Ah, será que ele é? É o mais estranho. Será? É que ele é meio... Ele é careca e cabeludo. É, não é. Ele é estranho, né? Ele tem muita testa, talvez. Enfim, vamos lá. Ele é meio Rihanna, assim. Ele é meio Rihanna. Ah, é. Isso aí, exato. Não, é que eu acho ele meio chatobinho. Eu fui ouvir umas horas e achei meio... Chato. Chato, né? Mas sei lá. Isa! Isa, vamos lá. Então, gente. É aquela bandinha que é pop e conseguiu... A façanha. Você nem ouviu. De ficar em primeiro... Não, não! A denúncia. Olha o... A denúncia. Denúncia. Enfim, como eu estava dizendo, é o The 975, né? Eu falei, você nem ouviu esse disco. Não, eu não ouvi o disco. Ô, caralho! O disco, como eu estava dizendo, saiu... Sei lá, antes de ontem. E se chama A Brief Inquiry Into Online Relationships. É um saco, né? Todos os álbuns dele têm um nome gigante. Enfim. E eu ouvi, Kleber, três músicas que eu gosto muito, ok? E vou deixar como dica o single Two Time, Two Time, Two Time. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, então, gente. Ai, que policinha, hein? Você viu como ele é? Recomenda logo o disco, porque o disco é realmente muito bom. Então, eu não consegui ouvir. É o terceiro álbum do estúdio deles. Mas ela chega na quarta faixa e não gosta. Não gosta. Fica marcado. Não, são faixas... Tipo, foram as mais famosinhas. Não, essa música que você recomendou eu ouvir. É muito boa, né? Então, e eles são uma bandinha meio mequetrefe, mas é boa. Você vai ter uma bandinha safada. É, mas... Eu acho as letras desse disco a melhor coisa. Ele é um disco que ele fala sobre abuso de drogas, relacionamento de internet. Ele é muito inteligente. A mãe dele é muito inteligente. Massa. As mães por trás de discos. É o futuro, hein? É o futuro, gente. Não, e é muito louco. Ele sabe de todos os... Ah, até no outro álbum. No anterior, eu amo. Eu gosto do primeiro deles. Não, eu gosto mais do segundo. Mas, enfim... São muito inteligentes as letras. E musicalmente, ele é um disco bem diverso. Porque ele vai tanto dessa pegada, mas um pop experimental. Que lembra até um Bonivelle em alguns momentos, assim. Pela essa pegada meio de usar uns arranjos de sopro, uns metais. Mas ele também tem uma pegada meio The War on Drugs. De revisitar o rock dos anos 80. E eles têm muita referência boa. É bem pop chiclete anos 80 ali. Então, Bruce Springsteen. Eles ouviram muita coisa do Bruce Springsteen ali. Total, total. É um disco bem legal mesmo. Dura Dura também. É, bastante coisa, assim. Então, fica aí a dica que eu não ouvi. Vou colocar o disco inteiro, porque o disco é bom. Amanda, o que você traz como recomendação? Eu tô escutando uma... Escutei antes de ontem o CD dela todo. Chama Potiguara Barado. Muito bem. Lá do Rio Grande do Norte. Ela é uma drag. E, assim, eu tô no processo ainda. Eu tô curtindo muito. Mas eu tô no processo de escutar ele todo. Ainda as quatro músicas do começo são muito legais. É meio fada, holístico. Mistura magia. O look dela é meio duende, assim. Uma coisa doida. Eu tô gostando bastante. Eu acho que é um artista diferente. Tipo, do Rio Grande do Norte. Legal. E eu tô escutando um álbum novo da Amor. Não sei se é tão novo, assim. Já falaram sobre isso, né? Eu falei muito mal. Falou? Então, eu escutei uma música até agora. Não é bom. Não é bom. O Kleber é... É sim. É um disco de pop genérico fabricado. Não é bom. Nossa. A minha tendência, geralmente, é não... Você acha que ela se vendeu? Não, é porque é ruim. Ele é um disco vago. Ele é um disco esquecível. Ela se vendeu com o Major Lazer. Ela se vendeu. A única música boa é a música com... É a única música... Não, é a com o Major Lazer. Ah, tá. Pra mim, ele é um disco vazio. A mista Bipty. Eu escutei Blur e eu gostei. Não escutei o disco todo ainda. Mas, geralmente, eu não gosto de segundos discos. É, esse é o disco que você não vai gostar quando eu ouvi. Entendi. Eu não ouvi ainda. É, mas, enfim. A gente até comentou algumas edições que eu falei que isso aqui é a síntese do Pop Água de Chuca. Que é aquele pop ralinho. Pop Água de Chuca. Pop fraco. Um pop sem consistência. Ai, gente. Eu realmente não gostei desse disco. Mas, enfim. É isso. Boas, boas dicas. Vamos dar a... Mas o Potiguara é legal. É legal. Acho que o Potiguara é o que a gente mais tem próximo de Grimes do Brasil. Potiguara talvez seja Grimes do Brasil. Porque ela é estranha. Ela é estranha. Ela tem uma estética dela. Ela lembra Grimes dos primeirinhos discos ali. E, assim, tem uma faixa muito engraçada. Enfim, esqueci o nome. Mas é a última. Que começa com reggae e depois parece que você tá no episódio de Skins. Porque é muito, tipo, loucura, assim. A cara daí foi maravilhosa. Tomei um MD. Tô tentando imaginar isso daí. Gostei. É muito louco. É muito louco. Gostei. Gostei. Ela na floresta. Ela tá pra... Com a caipora. Com a caipora. Exatamente. É isso. A Grimes é a nossa caipora. Não. Não, é muito. Você pegou a referência. A pior que coisinha no fotebora. Você pegou. Pegou. É que cai fora. É que cai fora. Eu vejo ela num clipe, assim, numa floresta. Ó, você passou. Duende. Isso. Rio Grande do Norte. Exato. Eu já pensei no hotel Ratibu. Holístico. Quem que é? Eu pensei no hotel Ratibu. Mas até o hotel Ratibu. As referências das alunas são melhores. Obrigada, gente. É muito Globo. É muito Globo. É muito Globo. É muito Globo. Tem uma cabeça. Rede TV Globo. Globo, Bundy, Gazeta. Só isso, Amanda. Só isso. Só isso. Só isso. E, Lu, qual que é a sua dica? Oi, gente. O que você não para de ouvir? Eu não paro de ouvir o single novo da Sharon Van Etten. Ai, muito bom. Saiu. Jupiter 4. Ai, eu sou fazoca. É Jupiter 9? 4. É 4? 4. É Hyper 5. Ah, não. Calma. É aquela da capa das criancinhas? Ah, isso eu ouvi. Não, mas você ouviu o no último ou o anterior? Que ela lançou duas músicas já. Mas a mesma capa? É a que é um disco, Isadora. Ah, é a capa do disco? Eu achei que era do single. Ai, que fofusão mental. Então eu ouvi a outra. Mas comente, Elô. Eu gostei muito. Eu acho que ela... Gente, eu acho que ela é ótima quando você tá numa focinha assim. Nossa, ela cumpre, né? Ela é... Gente... Você foi no show dela? Não fui. Eu fui. Maravilhoso. Eu fui. Não, eu não fui. Eu gostei muito do clipe que tem também. É bem depressão. Um amigo meu falou que... Olha, eu tô péssima. Um amigo meu falou que tem um efeito na música que é tipo um coisa de carro, sabe? De passar... Fórmula 1? Tipo... Não. Efeito do a pôr. Capamento? Não. Não, de tirar... De quando tá chovendo, você coloca. Ah, parabrisa? É... Não é parabrisa. É... Tirando parabrisa? Limpador de parabrisa. Limpador de parabrisa. Ah, tá desculpa. Não, não é parabrisa. Limpador de parabrisa, ok. Tá, enfim. Daí tem um barulhinho. Eu não sei. Eu achei interessante. Ela é uma música toda com sintetizador, né? É, mas tem esse barulhinho no final que ela tipo captou. Que me ganhou. Que me ganhou. É o melhor solo de limpador de parabrisa. Solo de limpador. Me conquistaram. Não vou me conquistar. Porém, me conquistaram. Eu não sei. Eu achei interessante que tem uma... Uma propostinha aí. Um conceitinho. Um conceitinho. E... Ai, não sei, gente. Eu amei. Eu, assim, às vezes eu acho meio chatas as coisas delas. Ela vai um pouco... Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Você chega. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. No México. No México, os meus anjos. Não, é porque às vezes é muito fácil, entendeu? É, é bem. Não, ela é bem. Então, às vezes você... Eu acho que não é mais porque ela é chata. Mas é mais um estado de espírito. Que às vezes você fala assim. Cara, eu não posso ouvir isso. Tipo, não me tira da minha good vibe, sabe? Mas aí, enfim. Jupiter 4, eu gostei muito. Legal. A minha dica. Guilherme Tintel. Queremos dicas de pop. Faz favor. Eu não vou dar de pop. Eu vou dar de funk, na verdade. Olha! Olha! Mas é porque... Fora o disco do Baco. Eu tô muito variando entre o disco dele. E uma playlist de funk em 150 BPM. Não, é sério isso. E aí, eu tô viciadíssimo no novo single do Livinho. Ele é uma pessoa um pouco escrota, potencialmente escrota. Mas a música dela é muito boa. Então... Ai, eu não gosto, é, baby. Ai, eu perdoo. Nossa. Mas eu posso confessar, eu gosto do meu Livinho. Então, o que eu gosto do Livinho... O que eu gosto do Livinho é que ele... Ele é bonito. É, as músicas dele são muito cantadas, na verdade. Não só faladas, como geralmente acontece no funk. E no 150 BPM, apesar da batida ser muito acelerada, a melodia fica muito boa pra cantarem em cima, na verdade. E aí, pra ele, tipo, caiu como uma luva. Foi maravilhoso. E ele lançou uma música chamada Hoje Eu Vou Parar no Baile da Gaiola. Que é Hoje Eu Vou Pro Baile da Gaiola, na verdade. E aí, tipo, a música é maravilhosa. É uma das minhas recomendações. E aí, ainda nisso do funk 150, fora esse, tem o Kevin Ocris, que é um MC e produtor. Ele também tá... Ele é um dos principais nomes dessa nova onda de funk. E ele tem uma música maravilhosa chamada Dentro do Carro, que tem um sample dos Beatles. Olha! Essa, gente! Ai, eu fiz a melhor cara. E é porque, assim, o funk 150, ele já tá há algum tempo no Rio de Janeiro. Agora que tá surgindo como uma tendência, chegando em São Paulo. E nessa febre, os arranjos eram muito simples, na verdade. Porque, tipo, só o batidão acelerado. E aí, geralmente, a pessoa cantava os primeiros versos em a capela. Depois só tava batida e ele cantava em cima. Mas era muito simples, muito cru ainda. E aí, o Kevin Ocris, ele tem esse diferencial. Porque essa, por exemplo, que tem o arranjo dos Beatles. A música, tipo, ela é muito bem produzida mesmo. E esse do Livinho, ele conseguiu fazer um funk que é em 150. Que é bem, tipo, dá pra se tocar em baile real. Não só, tipo, em Casa Fechada da Augusta. E é pop ao mesmo tempo. Então, tipo, ficou uma coisa que conversou bem com a origem dessa tendência. Ai, curiosa! Ao mesmo tempo que é bem comercial. Tipo, ele pode cantar na Fátima Bernardi, essa música de boa, sabe? Então, a minha dica é o funk 150 BPM, gente. Gostei! Nossa, adorei! Muito! Eu não conhecia. Não conhecia. Muito bom mesmo. Vai, Kleber! Trago três músicas. Yeah! Bem rapidinhos. Não trouxe disco essa semana. A primeira, We Appreciate Power. Música nova da Grimes. Grimes é a música mais estranha, bizarra e roqueira que ela lançou. Meu, eu não entendi nada. Vou pensar toda essa vibe, né? Porque teve ela, teve a Pop também tá fazendo umas coisas assim. Sim, a Pop também tá fazendo umas coisas assim. A Pop, por sinal, brigou com ela. Sim, Briga de Robôs. Chega, eu vou tatuar isso! Briga de Robôs! É isso. Hashtag Briga de Robôs. Tivemos esse momento. E aí, que mais? Esse é o primeiro single dela, o primeiro grande single desde o Archangels, que era o último disco. Lembra Madonna, lembra L7, lembra Smashing Pumpings, lembra Nine Nights Nails, só que lembra Grimes ao mesmo tempo. Tem umas guitarronas muito carregadas. Ela aprendeu a tocar guitarra no último disco. Então, tipo, a guitarra é um instrumento muito recente, ela só tocava sintetizador e fazia produção. E ela voltou com esse clipe, a letra é toda sobre ficção científica e inteligência artificial. Ela. Meio que uma resposta ao Elon Musk. Uma resposta ao Elon Musk. Gente, sério. E é provavelmente o primeiro single do que ela deve lançar ano que vem como um novo álbum de estúdio dela. Minha segunda dica é a música nova do Mark Ronson com a Miley Cyrus. Amor, lindo. Ai, eu não vi. Maravilhosa. Nothing Breaks Like a Heart. Boa. Maravilhosa, maravilhosa. É maravilhoso. Eu fui assistindo assim, tá, vamos ver o qual é. E assim, no primeiro minuto eu tava batendo palma. É tipo country com disco ou com pop e tem um clipe... Todo mundo ficou falando, ah, e o clipe novo da Ariana Grande, mas eu acho que o clipe novo grande da semana passada foi... Jura? Nossa, eu perdi esse momento. É um clipe excelente. Ela dirigindo um carro o tempo inteiro e o carro bate nas coisas de destruir paredes e o carro gira. E tem todo um discurso político também. Por trás, exatamente. Porque as pessoas estão, tipo, de ouro na celebridade que tá lá pirando com o carro. Enquanto várias coisas mais sérias estão acontecendo ao redor. Ai, que legal. É, meio que o que acontece no This Is America, que tem um pouco disso. Entendi. No This Is America branco, gente. Entendi. A música é muito boa, a batida é muito boa. Eu acho que ela tem claramente uma cara de hit do verão aí, Brasil, que tá chegando. Ela vai tocar nas festinhas todas. Quero. Então vale muito assistir a... Eu acho que é o primeiro single do próximo disco do Mark Ronson. Do Mark Ronson. É. Ele é muito incrível, né? Tudo que ele toca... Ele é muito bom, o produtor, cara. É maravilhoso. Ele encosta... Menos Lady Gaga, né, gente? Opa! O louco! O bimbo! Opa! Gente, tem um episódio ótimo do Mark Ronson que eu fui num set dele de... Você pegou ele? Eu sabia! Não, não peguei, não peguei. Mas ele tava tocando com o menino do Tame Impala e o... Sim, Kevin Parker. O garoto tava sendo louco, loucaço. Não tocava direito, parava pra falar que amava a Celine Dion e o Mark Ronson dando umas brancas nele. Tipo, ai, que saco. Tamo aqui pra tocar, né? Profissional. O que foi isso? Foi num festival buê na Argentina. É, eles tocaram mesmo. Eles tocaram juntos. E ele tava louco e o Mark Ronson, tipo... Eles têm esse projeto aí, que são os dois. Que maravilha. E a minha última recomendação é a Fim, a primeira música da Leto, que é uma cantora aqui curitibana, a Letícia Cury. É o primeiro single do primeiro álbum de estúdio dela, que se chama Bad Chic, que vai sair logo nos primeiros meses de 2019. É um popzinho eletrônico tropical, meio id, meio Jesse Lanza. Lembra um pouquinho a Jesse Ware nos remixes delas mais dançantes. Então, é um pop tropical, cantado em português. Vai ser com o lançamento pelo Selo Freak. Bem gostosinho de ouvir. Quem gostou de Duda Beach vai gostar dessa música. Vem aí um novo hit. Homossexuais podem celebrar. Eu achei muito clickbait o que você fez, sabia? Do quê? Porque você colocou lá os jogos que eu gosto. Eu fui ouvir e eu não gostei. Ah, o quê? Você postou ela. Você não postou ela no seu Facebook? Eu postei. Então, você colocou, e aí, é digno da Beach. Mas eu falei, a estrutura é parecida. Gostar ou não é um problema seu. Nossa! Então, Nick, o que você recomenda hoje, Nick? Pesado. É que o Mercúrio Retrógrado vai acabar daqui dois dias. Eu posso mais gostar das coisas desse programa. Então tá super pesado o clima, né? Eu posso fazer minhas críticas. Fica mais afiada. Vamos lá, Nick. É isso, gente. Apesar do hate da Elo, oi, da Shade. Eu sou essa pessoa no programa, gente. E eu amo, e tem que ser. Tem que ter. Vamos pro terceiro bloco do programa, então. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Chegamos no terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isadora, sem consultar no celular, o que é esse bloco? Não, eu ia consultar a minha dica, que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Nesse bloco, a gente recomenda, pode ser qualquer obra audiovisual. Ou conceitual. Ou conceitual, né, Elo? Nelo. Então, é, pode ser. Qualquer data, assim, não tem muito... Tem muito filtro, né? Não precisa ser novidade. E o que você traz? Então, a minha obra audiovisual é Born to be Blue, que é de 2015. É basicamente a história do Chet Baker, que é o trompetista, né? Cantor de jazz também. A vida dele é mó deprê. Mas é um documentário. Não, é com o... Como é o nome? O Ethan Hawke. Ah, é o filme. É filme, mas a história, tipo, é bem documental, assim. Pelo que eu entendi. É, e mostra mais os anos que ele tá, tipo, bem zoado de drogas e tudo. E que foi o que estragou. É, porque assim, ele poderia muito ter sido gigantesco, mainstream e... Novo Frank Sinatra e ele morreu jovem, né? Ele morreu jovem. Então, e daí mostra a história dele. É bem interessante, assim. Eu gosto muito de filme que conta a história de... Eu gosto de filme com morte e destruição de drogas. Não, eles geralmente fazem filme de alguém que já morreu. Podiam parar com isso também, no caso, né? Mas enfim, é muito legal. Fica a dica, gente. Uma hora e meia, tranquilinho. É curtinho. É, Born to be Blue. Legal. Amanda, o que você traz de recomendação? Gente, ai, deixa eu ver aqui. Bom, eu vi o Ela Quer Tudo, do Spike Lee. O antigo. O filme, não a série. O filme, porque eu fui ver a série, a nova, mas eu queria ver o filme antigo, eu achei bem legal, assim, não tinha visto. E aí, quando eu vi a série nova, vi que vários personagens antigos estão na versão nova. Eu achei muito legal. Achei que a versão antiga é muito pesada, assim, pra época, tipo, muito pesada. Toca em assuntos, tipo, estupro. Coisa bem... Não é light, pessoal. Quem quiser uma coisa mais barra pesada, pode ver. É muito contextualizada do que é a série. E o filme também, né? É uma menina, uma mulher, assim, em volta dos seus 20 e poucos anos, uma mulher negra, que ela está envolvida com três caras, assim, e é sobre isso, sobre essa relação dela de não tá nem aí porque ela está envolvida com várias pessoas, só que acontecem várias coisas em volta disso, tipo, relacionamento, como ela se sente. Como tá a saúde mental dela e a cobrança dos caras por um relacionamento. E é muito legal isso nos anos 80, o filme é dos anos 80 e, né? Tipo, uma mulher negra independente, artista, ela é uma artista em Nova York, no Brooklyn. E só pra puxar na questão musical, o Spike Lee é um apaixonado por Prince e música negra. Então, todos os episódios... Porque tem a série que foi lançada pela Netflix. É pela Netflix, sim. E tem o filme, a versão original. Todos os episódios são relacionados com algum artista, algum músico. Tem citações de Steve Wonder, tem citações de, tipo, vários artistas negros. E o Prince, que vai meio que permeando todos esses episódios. Porque ele era um apaixonado pelo Prince, né? Eu acho que você vai gostar. Eu vou assistir. Acho que sim. De verdade. Você vai gostar de clickbait. Não, eu acho que você realmente vai gostar. Será que é clickbait? Não, você vai gostar, sim. Eu vou colocar aqui nos meus... Ela quer tudo, né? É isso? É isso. Elô. Eu. O que você traz como dica essa semana? Meu, não é a minha dica, mas eu assisti a série da Anitta. E aí, vocês gostaram? Ah, e aí? Eu assisti também. Eu não acredito que eu fiz uma maratona. Mas vocês gostaram? Pra daí parar com ela, tipo, assim, e daí acabou. Eu assisti tudo de uma vez só. Eu também, maratoninha. Maratoninha. São quantos episódios? Cinco. Cinco de quê? Cinco de quê? Cinco de número ou uma hora? Uma hora. É, rapidinho. E aí? Não lembro. É... Meu, não. Não é legal. É bem mal feitinho, hein? Recomendar. É que eu queria falar sobre. É aquela que é muito recomendada. Não, é tipo assim, eu acho que... É válido, mas é ruim, né? É chato? Talvez eu possa falar no próximo. Não, fala. Pode falar. Pode falar à vontade. Não, fala. É válido, não é? Você não achou válido? Então, eu achei válido pra falar pras pessoas assistirem. Eu achei interessante. Mas eu achei meio... Um meio mal feito é uma pena, porque eles gravaram tanto lugar. Tanta coisa. É muito bonito visualmente, mas não é roteirado. É isso que tem a Jojo todinha dormindo? Isso, isso é. Nossa! Eu amo a legenda, assim, né? Mulher. Dormiu Jojo. Dormiu Jojo. Dormiu Jojo. Nossa, muito bizarro. Até tem uma hora que fala que ela tinha depressão, mas ficou tudo... Daí no dia seguinte já tava tudo bem. É, já tava tudo bem. É verdade, é verdade. É que não é meio um recorte de tudo que rolou de doc de cantoras pop nos últimos anos. Mas eu achei meio mal feitão. Eu acho que mal feita. Parecia que era uma... Desculpa, pode falar. É sua opinião, não. Ah, já foi a minha. Eu nem tô recomendando. Ela nem é uma recomendação. Eu achei que parecia uma explicação pra uns comportamentos merda que ela teve, sabe? Verdade. Pode ser muito isso. Vou voltar aqui pra ninguém achar que eu sou Pink Money. Pra ninguém achar que eu sou, sei lá, sabe? E daí é engraçado que daí tem o marido dela e já separou. Já separou. Puta bafo, né? Eu senti... Mas enfim, essa não é a minha recomendação, gente. É... Desculpa, Cleber, você me perdoa. Ah, meu amor. Tá bom, obrigada. É, então... Eu, viajada que sou, fui para... Que eu tava em férias. Eu fui passar uma semana em Lozão. Arrasou. E eu fui num show que todo mundo sabe que eu já falei. Você foi fazer babysitting, né? Foi fazer... Eu fui num show que eu já falei, que eu já dei recomendação da semana passada, da Mr. Twin Sister. Mas o que eu achei legal foi a banda de abertura, que foi muito interessante. Quem? Então. Chama Satin. É tipo uma dupla. São duas mulheres. E é muito interessante. Eu vi uma matéria que ela falou no palco que elas eram casadas. São duas mulheres. Uma é uma mulher trans e outra é uma mulher lésbica. E ela falou assim, essa é minha esposa e tal. E eu achei que ela tava zoando, porque ela era muito da zoeira. E daí eu achei uma matéria e eu acho que é verdade, assim. Então eu fiquei, tipo assim... Porque tudo era, tipo, ela era muito a louca. O som é tipo um som meio disco, assim. Tipo, elas tavam todas maquiadas, tipo, com uma puta de uma roupa. A mulher, uma delas, ela tocava guitarra e a outra só cantava. E elas meio que soltavam uns puta beat, assim, sabe? Tipo, vai! E elas falavam umas coisas, tipo... Se você quer dançar, tipo, vem pra frente. Se você não quer dançar, você é um bosta. Tipo, homem hétero vai pra trás, assim, sabe? Tipo, umas coisas assim. Eita! Eu achei elas maravilhosas. Eu amei. E assim, né? Fui não ouvir no Spotify. Não foi a coisa mais perfeita que eu já ouvi. Mas eu achei muito interessante, sabe? Pra uma proposta interessante. Um conceitinho legal pra gente. Porque foi muito legal só ver essa dupla, tipo, muito carregada, abrindo pra uma banda que, tipo, é... Tudo bem, tem uma vocalista mulher, mas que são um monte de homens. É, tipo, uma banda super conceituadinha, sabe? Tipo, meio indie legalzinho. E daí eles colocam uma galera pra abrir, que não é necessariamente uns putas músicos. Mas são duas mulheres muito fodas e com uma presença de palco muito forte. E que fazem meio que o que uma banda de abertura deveria fazer, que é, tipo, hypar a galera. Deixar a galera, sabe? Tipo, animadão, assim. Fazer a galera dar risada e querer ficar mais. E querer ficar beba, sabe? E querer curtir a noite. Então eu achei isso muito interessante. Daí, eu até tenho um adesivo no meu computador, gente. Ai, que lindo! Nossa! Esse aqui, ó. Amei a arte. Ai, bonitinho. Ai, sapatão. Vou colocar uma foto no Instagram. Não, então. Então, acho que elas são casadas. Não sei, na verdade. Mas, enfim. Essa é a minha dica. Satin. Segue no Instagram, que é bem engraçado. E pra ouvir também. É, tipo, uma coisinha pra você deixar rolando. Não é pra você ouvir achando que você vai mudar a sua vida. Mas é que eu acho. Muito bem. Tintão. Certo? Vocês já falaram sobre esse disco aqui antes. Mas aí é a minha… Essa é a minha recomendação que todas as pessoas deveriam ouvir. Estou aqui reforçando. Que é o 8080s and Heartbreak, do Kanye West. Completou 10 anos. Eu amo. É muito bom. É um disco… A gente, como tá falando em Baco, falando em sentimentos do homem negro, falando em vulnerabilidades, etc. Esse é um disco que entrega muito isso. Porque foi o disco que o Kanye compôs, produziu logo depois do falecimento da mãe dele e tal. Então, foi um momento bem bad pra ele, em que ele conseguiu estrenar isso por meio da música. E deu pé na bunda da Amber Rose também. Sim, também é. Aqui eu pego muito como foco principal esse lance da mãe dele. Porque, tipo, é coisa que até hoje afeta a ele, né? Foi muito pesado. Quando chega perto da data, todo ano é um período que ele fica meio… Engraçado que na época, quando o disco saiu, eu lembro que quase ninguém falava sobre a morte da mãe. Era total focado no término de relacionamento com a Amber Rose, sabe? E o impacto… Mas acho que ele, na época não foi? Ele meio que… Tentou vender como isso? Não, não quis falar sobre a parada da mãe. Mas, gente, eu lembro que eu comprei o CD, e daí você abre, e daí tem um pôster que você desenrola. É, você contou, é verdade. Um lado é o coração, o outro lado é uma foto dele com a mãe. Então, é, tipo, bem na mãe. Mas ele não falava, ele não falava disso. Eu acho que o pessoal quis vender, a mídia, né? É, eu acho que foi mais uma mídiazinha. Sim, é, porque o relacionamento venderia mais, né, tá? É, total. E aí, até de novo, embalando com isso do que a gente tá falando do Baco, é também um disco que divide águas no hip-hop. Porque é um que, apesar de já ter, tipo, Autotune já tinha com o T-Pen, o lance da sonoridade, ele pegou muita coisa emprestada do Kid Cudi, que na época já tava se aproximando dele. Nossa, verdade! Mas é um disco que, depois dele, rolaram, tipo, Drake hoje em dia. Ele existe por conta desse disco. A gente falou que o Drake existe por causa disso. Olha que maravilhoso. É mesmo. Então, essa é a minha dica, gente. Ai, arrasou, eu amo de paixão. Pode recomendar sempre. Engraçado que ele é um disco que, hoje, ele tá ganhando um status meio de cult, mas na época ele ficou meio renegado, porque ele era um disco muito diferente do que ele já tinha lançado, né? Sim, fugia muito da própria sonoridade do Kid Cudi. Foi muito adiado, né? Eu acho que a galera não gostou dessa temática frágil. Acho que a galera, tipo, achou... É coisa que o pessoal tá digerindo até hoje, na verdade, né? É verdade. Mas é muito bom. É que a gente tava na morte do Gangsta Rap, né? Então, era esse negócio de homem preto e, tipo, violento e tal. E daí, foi pro negócio totalmente sensível. Nossa, o Coldplay copiou muita coisa desse disco. Tem uma música que é o Chris Martin com ele? Tem? Mas não, esse é do Graduation, tipo, aquela I'm coming home. Oh, my God. Então, mas... Mas tem uma coisa... É que os discos, depois que o Coldplay falam, vocês são todos meio chupados disso, é? Verdade. E você, Nicolas da Silva Santos? Bom, eu tenho duas dicas. Uma... O quê? Duas? Nossa! Ai, meu Deus, vai virar um problema isso. É, uma se conecta à outra. É... Olha o conceito. Não, na verdade, nessa coisa de trazer disquinhos velhos que eu ouvia, eu me deparei com o Gloss Drop, do Battles. Disco de 2011, fodido. Tem, tipo, vários... Eu gosto mais do Atlas. Ah, eu acho ele muito frito. É, eu gosto mais do Atlas. Mas eu gosto mais do Atlas. Quando eles se tornaram mais palatáveis, assim, tem Matias Aguayo, Gary Neumann, a Kazuma Kino. É um disco, basicamente, de Math Rock, só que é um negócio, talvez, um pouco mais pop. E, dentro disso, minha segunda dica é que eu descobri que Math Rock é um negócio muito bom pra fazer exercícios. É. É, parece que eu ouço o primeiro disco do Battles. Eu... Que interessante. Eu tenho uma playlist muito antiga de... De Math Rock, eu coloquei pra fazer exercício e foi do caralho. Então, eu vou colocar pra vocês no post. Ai, coloca, vou gostar. Um pop, você sabe o que é o Math Rock? Não faço ideia, gente. É, amor. Não vai acontecer o episódio de Tintão, então, pra quem não falou. Gente, eu também não sei. É, ó, toda a visão acontece isso, né? Ai, gente, eu adoro. Bom, basicamente, Math Rock é, tipo... Não uma união com o jazz, mas é, tipo... Ah, então, eu tava pensando nisso e eu não tava entendendo se fazia sentido. É um rock, só que com uns tempos bizarros e com melodias estranhíssimas. Ele tem uma métrica muito própria, sabe? É tipo a PC Music do rock? Não, porque o PC Music é um som mais plástico e ele não tem uma linearidade. Esse não, ele tem uma métrica. Ele tem, ah, tá. É um cálculo... É quase um cálculo matemático pra você fazer uma música, entendeu? Pensa que, geralmente, música pop é, tipo, um 4x4. Sim. No Math Rock vai ter, tipo, 7x8, 16x11. Vai ter uns bagulho esquisitaço. Obvirei. Isso que torna legal. E daí eu vou fazer uma playlist e subir no nosso Spotify. Ah, é boa. Muito boa. Vai, Cléber. Tá, agora é minha vez. Eu trago um disco de 1994, chamado Agent Nothing But A Number, que é o primeiro álbum de estúdio da Alia. Olha só. Olha ele com a conspiração lá. É verdade. Muito na conspiração da criança. Alia, antes de ela ser assassinada pelo Ziluminati, pelo Jay-Z, ela se juntou... Me desculpa, Jay-Z. Me desculpa, Jay-Z. Me desculpa, Jay-Z. Ela se juntou... Acho que ela era bem novinho. Acho que ela era menor de idade nessa época. Ela tinha vezes uns 16, 17 anos. E ela se juntou com um cara chamado R. Kelly. Que a gente já comentou também. Que naquela época já mijava em crianças, provavelmente. Ai, que nojo. E ele é o produtor do disco. O produtor executivo é o tio dela, que é o cara que tem o direito das músicas dela até hoje, que não distribuiu esses discos por nada no mundo, nas plataformas digitais. É um puta disco de R&B, de hip-hop, de soul, de música pop. Ele pega esse universo pré-Destiny Child, meio Patty LC. Ela foi muito pioneira em muita coisa, assim, de casar gêneros, criar gêneros diferentes. Ela é claramente uma cria da Janet Jackson e de outras dessas artistas negras do final dos anos 80. É um disco muito bom pra uma estreia, assim. Acho que é um disco que vale muito a pena você revisitar cada uma das faixas. Ele é um pouco datado na parte das rimas e das batidas. É muito comecinho dos anos 90. Mas quando ela pega algumas músicas... Ela tem uma versão pra uma música do The Isles Brothers, que é o At Your Best, You Are Love. Que já foi regravado pelo Frank Ocean também, no Endless. Então ele é um disco que é muito bom. É uma puta influência pra várias dessas cantorinhas novas de R&B que a gente tá tendo acesso agora. A Jessie Ware é apaixonada por ela. A KTB é apaixonada por ela, então... Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé tem a alma dela guardando um pouquinho. Que horror, que horror. Então se você é apaixonado por R&B e hip hop dos anos 90, vale muito a pena ouvir esse disco. É, e só fazendo o hipertexto aqui, a gente já falou dela no outro programa, né? Do Teores da Conspiração. É verdade, a gente já falou. A gente falou que ela foi morta, né? Foi morta, né? A Beyoncé é a piada desse episódio. É verdade. Então é isso. A Lia, a gente não tem nada a número. Vamos nesse clima de depressão. Vamos pro quarto e último bloco do programa Desliga o Som. Desliga o Som. Chegamos aqui no quarto e último bloco do programa. Elô, Pinheiro, o que é esse bloco? O Desliga o Som é um bloco onde a gente fala de coisas que a gente não curtiu no universo da música e que rolaram. Coisas que a gente não gostou, que a gente achou tosco e que aconteceu na última semana, assim, nos últimos tempos do universo da música. Guintintel, você tem uma crítica? Sim, eu tenho uma crítica, uma problematização. Sim, eu tenho sim. É, o que aconteceu? Nas últimas semanas rolaram muitos casos envolvendo artistas e figuras públicas negras. E aí, a minha reclamação é mais pela reação na internet sobre isso. Então, só pra citar exemplos. Tivemos, por exemplo, a Zilla Bank surtando no Instagram e no Twitter falando sobre a vinda dela ao Brasil. E com umas críticas mega descabidas da Pabllo Vittar. Tivemos o Rico da Laçã há pouquíssimos dias aí também fazendo algumas críticas em relação aos lançamentos pro público LGBTQ. Que foi o que recusou cantar com a Anitta e com a Isa. Então, essa nem foi a principal parte, mas foi a parte que viralizou. Mas aí, a minha reclamação é mais pra forma como as pessoas rapidamente compram a narrativa do negro vilão e do negro problemático e do negro que tá surtando. E não busca entender as entrelinhas sobre isso. Então, da Zilla, por exemplo, apesar de ela ter sido mega escrota com a Pabllo, que era uma fã dela, inclusive. Ela, inicialmente, a reclamação dela era sobre a produtora de Fortaleza. Que é uma produtora que já deu ruim com a galera Groove, que já deu ruim com a Xuxa há pouco tempo. Nossa! É uma produtora que tem um histórico de não ser das melhores de Fortaleza. E aí, tipo, ela explicou que ela chegou, não tinham os equipamentos necessários pro show dela. Coisas que ela tinha pedido anteriormente, que não tinha coisa no camarim pra ela e equipe, etc. Mas ela pirou com várias outras coisas necessárias, até cortes, que não precisava ter acontecido isso. Ok, tipo, esse era um problema. E aí, o Rico, ele, nesse episódio também... Só tu achou uma coisa? Claro. Gente, pra você criticar a Zilia Banks, olha, você tem que lançar muita música melhor pra tentar derrubar essa mulher, sabe? Ela tem, em um EP, um EP, uma mixtape, ela já fez muito mais do que qualquer outra cantorinha recente. Então, cala a sua boquinha e segura aí, cara. Nossa, eu fico muito pistola com isso. É isso. E, no caso do Rico, ele iniciou fazendo uma reclamação falando sobre o cenário LGBTQ+, na música brasileira. Que ele disse que achou que os lançamentos desse ano foram todos muito rasos. E que a crítica dele, na verdade, é em relação à produção e composição desses discos. Que ele fala que são discursos fabricados. E que são pensados por homens brancos e héteros pra atingir esse público. E aí, a gente, apesar de, tipo, eu... Até na outra vez que eu participei, a gente falou sobre o Pablo Vittar, sobre a figura, a política, etc. Apesar de ser maravilhoso a gente ter artistas, cada vez mais artistas LGBTQ+, em exposição. É uma crítica que é válida, porque se você parar pra... Não só no Brasil, mas em geral, desde que teve essa ascensão política no pop. Porque teve, por exemplo, o Woman Like Me, da Little Mix. É uma música escrita pelo Ed Sheeran. Então, tipo, é muito esse lance dos discursos serem encomendados pelas gravadoras mesmo, sabe? Então, a crítica dele era mais sobre isso. Faz parte de todo um processo de descontentamento que ele teve aí. Desde a treta envolvendo a música com a Pablo Vittar e tal. E as pessoas, elas se apegam a pontos soltos nessas discussões. Ao que o site X postou, ao que o fulano X mostrou o print. E já pegam o negro como essa figura negativa e já começam a atacar. Então, apesar de, tipo, a gente sabe que vai acontecer de negros dizerem coisas problemáticas e serem problemáticas em geral. Mas as pessoas não tentam entender isso. E eu acho muito sintomático que aconteçam várias vezes com pessoas diferentes e se formam muito semelhantes. Então, tipo, a mídia, a indústria e o público em geral contribui muito pra esse cenário em que a gente é puxado ao extremo o tempo todo. E aí, quando a gente quer responder sobre isso, tipo, nossa, ele tá surtando, nossa, ele tá exagerando, nossa, isso é demais. Então, como, de novo, com um episódio sobre o Baco, sobre saúde mental negra, etc. Eu achei importante levantar esse ponto. Certíssimo. É óbvio que a gente não vai apoiar tudo o tempo todo, mas olhem ao redor, tipo, entendam melhor as coisas que vocês estão ajudando a viralizar, estão ajudando a compartilhar. E pessoas negras, se cuidem. Se cuidem. Muito bem, nossa. Perfeito. Clamber. Nem vou falar. Não, cara, o meu é bem simples, é o tweet bosta do Silva, né? Gente, é. Não tem, você tá sabendo de logo o que você viu, né? Eu vi, eu não vi a thread inteira. Tá, vamos lá. O Silva compartilhou nas redes sociais dele um trecho do Canto de Osanha, do Vinícius de Moraes, né? E a galera meio fora de contexto, queria entender o que que tava rolando e acabou com ele fazendo uma comparação entre que as pessoas, elas sabem o que é Britney Spears, mas não sabem o que é Vinícius de Moraes, não sabem o que é Carlos Drummond de Andrade. Elas têm esse apreço pela cultura do exterior e não pelo que é próprio da cultura brasileira. Eu achei extremamente elitista, eu achei um discurso pedante e chato de bicha chata. Foi tipo, bem, bicha chata. O Silva se redimiu, ele pediu desculpas. No primeiro tweet, ele soltou aqui, Nunca me acho superior e eu acho péssimo quem se acha, mas confesso que sou tipo aquelas professoras de português, que acho um absurdo alguém não conhecer o poeta Carlos Drummond de Andrade. O povo sabe quem é Britney, mas não sabe quem é Vinícius. É uma teoria da síndrome do vira-lata se perpetuando. Entra naquela relativação de alta e baixa cultura. Exato, entra muito. Relativação de o que é bom, de o que é ruim. É a coisa que nós... Chato, né? 2018 é chato. É isso que, tipo, eu fico me espanta de um cara que tá cantando com a Anitta, de um cara que tá fazendo... Primeira coisa, sua música não é tão grande coisa assim, não, sabe? Você faz música pop. Não é barroco, querido. Não é barroco, aquela página do Facebook. Gosto muito do seu trabalho justamente por ele ser um trabalho de música pop, e não por ele ser uma obra conceitual épica do século XVII, sabe? É bem elitista, né? É muito. Não, sabe, tipo, esses caras, assim, é difícil chegar na galera também, visto que, né, é o Brasil, gente. Assim, são pensadores mega, assim, de classe média alta. Claro que as pessoas têm acesso a isso, mas, assim, é bem prejudicial. Outra coisa que eu fiquei também, tipo, consternada com esse tweet dele foi que de colocar, em relação a ele falando da Britney, de colocar o pop também nessa caixinha de ser uma coisa ruim e, tipo, que não é, que sempre é isso, né? Tipo, divas pop sempre ficam nessa coisa superficial e ele, tipo, faz isso. Isso é muito chato. E, ó, vou falar uma coisa. Britney fez muito mais pela música do que o G1, mas tem o G1 aqui, ó. Eu também acho. Cadê o... Porra, cadê o breakout do G1? Não tem. Cadê? Cadê o G1? Não tem uma basque, né? É, não tem. Não tem, quero ver o G1. Gimme, gimme more, se esfregar lá, vá, vá, dá licença. Não tem uma basque, não tem uma basque, não tem uma basque, não tem uma basque. Não tem uma basque, não tem uma basque, não tem uma basque, não tem uma basque. Hum, tá bom, então. É isso. É, é bizarro porque ele fez o maior esforço, né? Pra, não sei lá. Pra sair da... Pra ficar mais top. Pop, é, pra sair da bolha dele. Daí, tem um disco chamado O Que Que É Brasileiro, chamado O Supermano, tipo... Ele fez um pedido de desculpas, depois ele falou, falei merda sem pensar, pensei em me arrependi, misturei os assuntos e me expressei mal. Quis de contra o bater continência pra todo gringo e acabou que caiu numa o Numa de que relativizar e acabou que caiu o Numa de relativizar o que é cultura. A fase tá mal formulada aqui, por isso que eu não tô lendo certo. Algo que eu nunca fiz e nunca farei. Fez sim. Fez sim. Relativizou. Foi preconceituoso, foi bobo. E nisso já veio aquela... Eu não aguento mais discursinho ideológico, assim, tipo, eles contra, sabe? Essas coisas, tipo, pop contra a casta e... Ai, gente, parei muito chato. Cara, você gravou Marisa Monte da pior fase da carreira dela. A fase mais pop, sabe? Exato. Não, o ponto é esse featuring com a Anitta já matou tudo. Ele quis pegar uma mina pop pra poder atingir outras pessoas e ganhar dinheiro, sim. E não tá errado, tá certíssimo. Não, tá certíssimo. Certíssimo. Só que daí vem... Volta, volta nisso. Ai, ô, tô de saco cheio. Inclusive no texto que eu fiz sobre essa discussão, eu puxei muito isso. Tipo, o parceiro de Anitta e fica tudo bem. Porque, tipo, ele tentou conversar com esse público pop, então não... E as melhores reações foram, tipo, das pessoas do... Fiz questão de ler os comentários do G1, assim, ó. Tem remix, tem remix. Sei quem é Britney, sei quem é Vinicius, mas não sei quem é Silva, sabe? Eu acho que isso é bom. Nossa, é aí que recebeu. Ele recebeu uma resposta, mas só você que eu não sei quem é. Ah, eu achei bem patético, achei bem ridículo a parte dele. Mas é bom, porque daí mostra, né, Kim? É, só que isso estimula de novo aquela galerinha pedante. Ah, ele está certo, porque Vinicius de Moraes é que é a verdadeira música. Não é bom que a gente sabe daí quem pensa assim também. Nossa, é... Porque tá errado. Caraca, 2018. É, cara. É irrelevante. É tão irrelevante. É muito irrelevante, sabe? É, tipo, 2018 é o carinha fazendo funk, colocando Beatles. E é isso, gente. E dentro de um período em que fazer cultura tá cada vez mais complicado, sabe? Sim, você cria barreiras com isso, cara. Você só afasta mais pessoas fazendo isso. Ah, é muito chato. Mais Britney, menos Silva. Amém. Encerramos aqui. Encerramos, né? Vamos pro encerramento? Temos comentários? Vamos ler aqui os comentários das últimas edições do programa. Na última edição a gente deu um susto nos nossos ouvintes que a gente postou no YouTube. Acabou o fim do podcast, ou quase isso. Que era pra não ser que a gente não ia mais publicar o podcast no YouTube, porque a gente quer organizar tudo nas plataformas de streaming. E aí a gente tem o comentário do Henrique Félix, tudo em caixa alta. Vocês querem me matar? Interrogação, 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 interrogação. Achei que tinha acabado para sempre. Cá, 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 cá. Que susto, caralho, disse Rafael Cristaldo. Disse. Rogério Rocha Reis. Como não tenho redes sociais, era a única forma que eu tinha para fazer algum comentário. Apesar disso, não deixarei de acompanhar. Afinal, vocês mandam bem. Rogério, a gente já conversou com vocês. A gente falou pra você mandar e-mail, mas agora a gente tem o nosso site. Ah, eu já dito muito. Então você pode comentar no post do site. Vamos falar sobre música.com.br. É só clicar lá na categoria dos comentários. E o último comentário aqui, tudo em caixa alta, do Peterson Vale. Viados! É isso. Ah, valeu. Isa. Gente, tem aqui no Twitter, arroba Daddy20cm. Sério? Eu falei antes de começar, melhor arroba. Muito honrado, fui solicitado no último EP do podcast. Ou são pessoas sensatas do meu Twitter. Ah, eu que falo de Greta Van Fleet. Ah lá. Daí ele fala, expondo meu ranço com Greta Van Fleet e contribuindo com essa corrente de haters. Que só vem aumentando pra fazer o mundo melhor. Tem um gif? Tem um gif. Chega, Brasil, basta? Basta. Tem um gif maravilhoso. E daí tem da Aline, arroba Aline PSE. O pessoal do podcast tem falado tanto do disco da Thuyo, né? Que me deu vontade de ouvir. Mas ainda não dá. Apesar de se chamar pra curar, é um trabalho que machuca. Mas aí você percebe que para curar, precisa doer primeiro. Olha! Coética! Eu tô aqui entre tirar o Band-Aid ou não. Ah, Aline maravilhosa! Aline da Natura. Ah, Aline Paz? Que anja! Que cristal! Viu? Que coisinha! Beijo! Maravilhosa! Fechamos! Recadinhos rápidos aqui. Eu toco neste... Você que está ouvindo hoje na sexta-feira ou no sábado. Eu toco no Sim São Paulo. No palco do Ultra Festival de Minas Gerais. É um palco só com artistas mineiros. Eu não sou mineiro, mas estarei lá tocando. Vou tocar Brasilidades no intervalo entre os shows. Vai ser das oito da noite à meia-noite. Eu vou deixar o endereço certinho no post do evento. Deixa o serviço. Dia dezoito de janeiro, em São Paulo, no Cine Joia. Eu e Isadora Almeida estaremos tocando no show de abertura da Kimbra, cantora nelsonandesa de Indy e Córdoba. Gente, que maravilhoso! Mas cada um vai ter o seu set, vai ter a abertura do Jalu. O primeiro lote já esgotou, correto? Já. Já esgotou. O lote promocional esgotou. Agora estamos no segundo lote. E você também tem o lote com uma discotecagem exclusiva da Kimbra, numa festinha fechada. E dia 15, agora de dezembro, eu vou tocar na Tóquio, hein? Festa de música alternativa. Na Luna? Na Luna, é. Isso aí. Bora lá, amor. Vou colocar todos esses links no evento. Mas alguém vai tocar? Eu não vou fazer nada, vai entrar de férias. Tinta, eu sei que é discotequeiro, vai tocar. Tá, então hoje, gente... Na sexta, eu toco no Desmanche, na Augusta. Tocar funk, 150 BPM, inclusive. Ai, que delicinha! Quem ficou interessado, já pode ir. E no sábado, eu toco Indie Pop, na Mil e Sete. Na onde? Na Mil e Sete também, fica ali na Augusta. Vamos lançar o Lorde, a Nova da Carly. Muito bem, nada de Mu. Nada de Mu. Poxa, nem uma Mu. Redes sociais. Amanda, onde as pessoas te encontram? Onde elas podem te seguir? Olha, sou bem simples, assim. Abreu Amanda no Instagram. Quem quiser seguir, vocês músicas no Spotify, apesar de que tá bem... Você fazia com Augusto, né? Eu fazia. A gente deixou ele bem, assim, indicando que dá um trabalho, tem que pesquisar umas musiquinhas. Mas enfim, quem quiser, tem ainda umas playlists bem legais. E meu Facebook é Amanda Abreu, podem me seguir à vontade aí. Muito legal. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Guilherme Tintel. Arroba Guitintel em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Me encontram dessa forma. E tem o portal etpop.com, que é onde eu faço textões sobre música e programatizações. Eloísa. Êêêê. Você. É... Vocês podem me seguir no Instagram, arroba é o lookliver. Estou lá. E só. Eu faço a sede da Bola Clava. Às vezes faço umas coisas no podcast. Às vezes não. Então estou. Isadora Almeida. Arroba Almeida Dora no Insta. E o programa no Pop Lodge e na rádio ainda está de férias, gente. Depois... Deixa eu só falar uma coisa. A Isadora não me abandonou no cocktail, ela não lotava. Ela ficou comigo. Ai, ele é péssimo. Como foi? Não, ele é péssimo. Não só ficou comigo, como desabafou. Como desescolei em gracinha ou via... Calma, deixa eu contar. Desabafou, sentou comigo, contando a vida dela. É? E depois conseguiu um VIP pra mim. Ele é péssimo. Ele veio... Eu vi o barco da área VIP. O único dia do ano que ficou virada no Jiraya, que é o Pop Lodge, ele veio querer problematizar, que eu largo as pessoas. Mas largou, sim. Não vai ver mais pulseirinha VIP. Agora vocês são melhores amigos? Tá tudo certo agora. Tudo certo, eu te amo. Fica tudo bem. E falando em coquetel molotov, encontrei o Kawan lá. Ah, é verdade. O ouvinte nosso. É? Ô, sua louca, ele te cumprimentou. Ah, ele que cumprimentou. Ah, tá, gente. Eu confundi. Ai, que susto. É maravilhoso. Ele tava com a namorada dele também. Dois fofos. Sentiu o peso da fama. Ai, me lembrei. Você é o Nick. My name is Nick. Eu fico muito, tipo, caralho. Por que que eu tô reconhecendo? Como você sabe? Não, eu sou o Wagner. Eu só falo. Eu só falo, é muito bom. Nick, suas redes. É, arroba Nick, underline Silva, no Twitter. E só segue por lá, porque o resto... E assiste aos Zip Recordings do Multibus? Sim, a gente tá na entre safra do Multibus. A gente tá com várias mudanças do site. O site novo. Inclusive, o site estreou na sexta-feira passada. Muito bonito. E os vídeos tão saindo, mas tá meio enrolado. Mas tem bastante coisa passada. Inclusive, uma que eu tinha falado do Maurício Pereira saiu esses dias. E ficou bem legal. Boa. Arrasou. Bom, você pode me seguir no arroba clubefac, no arroba miojoindie. E segue a gente, arroba podcast VFCM no Twitter e no Instagram. E vamos falar sobre música no Facebook. E acesse o nosso site www.com.br. www.com.br www.youtube.com Saudade. É isso. Obrigado pela sua audiência. Continue assinando a gente no Spotify, compartilhando com os seus amigos. Marca pra ouvir. Tem alguém que gostou do disco do Barco Ancho do Blues? Marca pra ele ouvir esse podcast. Conta pra gente. Tem alguém que não gostou do disco do Barco Ancho? Guarda pra você. Não, marca pra ele ouvir também esse podcast. E conta pra gente porque você gostou do disco também. Exato. Comenta lá nos comentários do nosso site que na próxima edição a gente vai ler todo mundo. Obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.